Rodrigo, você volta a jogar nessa partida contra o Inter, foi poupado pelo técnico no último jogo. Como é que vai ser essa semana de trabalho? Uma semana forte, né? Voltar eu não sei se eu volto, né? Ah, não tem certeza ainda? Não, voltar eu volto a jogar, mas eu não sei se... Porque a gente tem o Pacheco aí, que é um bom lateral, sempre quando precisa ele tá sempre nos ajudando e aí é a opção do Tarcísio, né? Acho que eu tenho que fazer o meu trabalho respeitando o Pacheco como sempre e agora é esperar, né? Vou treinar com o grupo. Já comecei a treinar na semana passada, sozinho, com alguns atletas que estão voltando também e agora eu vou treinar com o grupo todo, aqueles que não foram pro jogo. Fazer um bom treino e ver o que o Tarcísio vai fazer, se vai ter mudança ou não. Ainda não sabe, então? Ah, ainda não sei, porque a gente trabalha, né? Mas só que tem outros atletas da posição que o Ituano foi lá, fez um grande jogo o Pacheco deu o passe pra gol e eu tenho que respeitar a decisão do treinador. Não sei se eu vou voltar, mas eu tô trabalhando e tô preparado pra isso. Para o atleta é diferente fazer o primeiro jogo fora do que em casa nessa Copa do Brasil? Porque nas outras fases nós jogamos primeiro no Novelo e Juno. Acho que sim, né? Ainda mais de três fases que a gente passou, a gente começou fazendo o primeiro jogo dentro de casa. Acho que diante do nosso torcedor jogar em casa sempre é bom, mas agora é diferente, né? Foi sorteio, vamos jogar esse primeiro jogo lá no Beira Rio. Acho que respeitar o Inter porque é o grande favorito desse jogo. Mas a gente vai lá fazer o nosso trabalho.